Vamos lá, hoje é o primeiro dia na escola de elementais, eu mal posso esperar para ver quais tipos de elementos que possui no mundo, né? Tem vários, eita, falando em elementos, já deparei com um, esse cara aqui provavelmente ele é do vento, olha que da hora, ele tá indo uma nuvem, legal, legal, só que por mais que a escola se já... Ô, e aí, ô, psss, oi, vocês estão aqui? Eita, tu é quente, moço. É, você é o vento, né, só não chega, chega perto, vai me apagar, chega muito perto, não. Olha, então, é, eu nunca entendi porque essa escola é imensa para poucos elementos, né, eu acho que não precisa de tudo isso. Ah, bom, uma pergunta meio difícil de responder. Tá, vamos lá, vamos lá. O vento é o hotel do meu pergunto, podia ser só uma sala, só que tá bom o suficiente, mas se eu tomar com você, tu vai embora. Tá bom, vou abrir aqui a porta. E aí, a aula de geometria molecular vai... Ô, parece que vocês chegaram. Peguei! Opa, água demais, fica longe, pera. Estão um pouco atrasados, eu imagino. Foi mal, é que eu não consegui controlar a minha nuvem. Oi, psss, tudo bom, psss? É, pode sentar aqui mais pra frente, aqui, ô, menino do fogo. Não, é que eu não posso ficar perto de água, sabe, se não apago, então eu não posso. Ele é aquele tipo de garoto do fundão, professor, ele vai ficar lá atrás fazer bagunça, é assim que funciona. Ah, não, ele não vai fazer bagunça, não, eu confio nos meus alunos. Na verdade, o elemental de água, por favor, fique na esquerda. Por quê? Aham, obrigado. Ai. Ah, e você fica na direita, fazendo um favor? Ah, por quê? É porque eu não posso ficar ao lado dela, eu tô falando sério, cara, eu vou apagar. Tudo pronto, tudo pronto, tudo pronto. Pronto. Tudo prontinho. Para terem as aulas sem seus poderes. Tem mais aluno? Ah, mas já nem mostro, nem como eu falo, você tem pergunta. Tem mais aluno? Você tem minha pergunta? Nossa. Ô, professor, tem outra pergunta. Que pergunta? É, nada, pode ir, continua. Só tem outra pergunta. Fala de novo, fala de novo, desculpa. Fala de novo também. Não, 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 desculpa. É, eu tô fazendo raiva aqui. É o seguinte. Que? Vocês estão aqui para aprender a controlar os seus poderes elementais. Pelo que eu estou vendo aqui, você é um rapazinho de fogo, não é mesmo? Sim, é só elemento de fogo. É mesmo. É, e você que é, o que que você é mesmo? Ah, é. É porque ele parece mal. Surpreendeu? É meio raro, sabe, os elementais de água. Ah, sim, sim. E você, não me diga, não é mesmo? Cachoeira. Uhum. Cachoeira. É elemento da água. Que horror. Bom, aqui vocês estão aqui. O pior elemento que tem. Como é que é? Não, eu acabei de falar aqui. É um elemento muito bom. Ah, tá, o elemento mais fácil. Ah, desculpa, né? Que evapora com fogo. Respeita o professor de aula. Ah, eu chego aqui? Vem cá, eu chego aqui. Ah, gente, eu chego. Chega a aula, gente. Tá na aula, desculpa. O que era que eu use os meus poderes? Não, professor, tem uma pergunta, tem uma pergunta, tem uma pergunta. Mas chega de pergunta você. Mas então pergunte, perguntador. Você é qual elemento? Eu sou qual elemento? Eu sou todos os elementos, por isso que eu sou um professor. Ah, você tem todos os elementos. Isso é mentira. Ninguém consegue dominar todos os elementos. Ah, eu tenho sim. Aham. Mas e agora? Você parece mais uma rocha, não? Ó, tem até essa rochada. É, porque eu gosto de usar pedra pra poder... Cala a boca de quem tá perguntando demais. Desculpa. Harry Potter. E a pedra testou. Bom, aqui vocês vão estar aprendendo a usar todos os seus poderes. E imagino que vocês não saibam usar, certo? Ah, eu tô aprendendo ainda. Eu sei. Mais ou menos. É mesmo? Então você pode dar uma palhinha pra gente? Claro. Eu posso limpar meu pé? Não, 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 não. Não chega a pé. Não chega a pé. Não chega a pé. Sai, 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 sai. Não, 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 não. Olha, o professor, ela tá mexendo o que não deve. Mas é que é assim. Olha, gente, essa é que faz. Não, olha. A gente presa pra poder ensinar os alunos aos alunos. Tô ficando bolado, hein? Para com isso. Ai, que isso? Muito poder, chega. Gente, é isso que faz. Não falei. Tá, mas é. Essa aventadinha aí. Vamos lá. Vamos lá pra fora, não é melhor, não? É melhor. É danado. É, muito bem pesado, senhor das nuvens. Vamos lá, vem. Professor nuvem. Ah, lá, eu sou o quê? Ah, você não é de nuvem, não? Sai. Ai, ai, ai. Nuvem é elemento? É o seguinte, preste atenção aqui no professor de vocês. Ah, o professor. Eu, como um grande professor, vou ensiná-los a usar os poderes de vocês. Aham. É um grande combate para se defender de elementais malignos. Tá bom, mas... Eita, para com isso. Saca só, saca só a voada do pai. Oh, professor, é bom. Ai, que legal. Você que me deu. Uau. Entendeu? Uou, parece que você também consegue... Saca que eu não consigo controlar. Eita. Olha, ou, é, inclusive, a gente podia dar uma volta no vulcão, né, professor? Pra ir junto com a aguinha, né? Deixa essa volta pro vulcão. Ah, quer que eu vá lá? Aham. Deixa essa volta pro vulcão pra mais tarde. Eu ia ter tanta pedra de obisígio rolando pra aquele lugar. Ia ser ótimo destruir um vulcão. Professor, eu posso apagar ela? Ai! Preste atenção no professor. Como é que você me apaga, ô, burrão? É a água que apaga o vulcão. Eu vou tacar fogo em você. Nossa, super eficaz. Mica de água, né? Esse é o seu nome. Super eficaz. Mica de água, esse é o seu nome. Brigando assim sempre. Para de brigar entre você e você. Olha o toro. Beleza? Fica frio aí e você fica frio aí. É o seguinte. Vocês agora vão aprender a usar os poderes de vocês. Então eu quero que vocês demonstrem eles. Hum. Ok, professor. Olha o toro. Demonstre ele. Demonstre ele. Tipo assim, ó. Ai, ai. Foi... Mandou... Mandou pra... Pera. Aquela nuvem me levou pra um outro lugar, professor. Não, ela te mandou pra dimensão alternativa. Eu vou passar de novo? Não. Olha o toro. Não faça isso. Parei, 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 parei. Professor, eu vou fazer uma poça seca hoje. Como é que é? Fazer uma poça seca hoje. Como é que faz uma poça seca? Nossa, ele é muito tonto, né? Toma. Faz assim. Vocês estão usando os poderes de vocês. Como? Para o mal. Não podem usar assim. Exatamente, gente. Faz amor. Você tem que aprender a controlar eles. Vocês não estão só usando eles. Você tem que aprender a sentir o dedo de vocês. Vai, garoto de fogo. Mostra pra mim aí. Tá bom, tá bom. Já que você tá pedindo tanto, professor, também. Ai, é um fogário. É da... Não, realmente, realmente. Tá de veras quente aqui. Mas o seu poder de fogo tá um pouquinho bravo. Você precisa melhorar aí. Como assim de veras quente, professor? Eu acabei de tacar fogo quase tudo na escola. Ah, tá faltando fogo. Olha o toro. Tá faltando, tipo assim, um toque especial. É, não, tipo... Gelo. Né? Não. Ai, eu odeio gelo. É, esse gelo ainda tá um pouquinho... Depois eu vou mostrar pra vocês o meu elemento de fogo também. Sabe o que eu tenho todos? Você tem todos? Você tem todos. Ah, professor, mostra um pouco... Ah, já tenho. Já tem lá de fogo, gelo, água, terra, terremoto. Ah, mostra pra vocês. Mostra os poderes, você não viu? Nossa senhora, você gostaria de ver. Ah, olha o toro. Aham. Não, não, não. Esse daí não. Tá bom. Tornado pra você, então. Tornado. Ai, 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 ai. Não tô gostando nada disso. Professor, a gente podia fazer demonstrar... Eu, como tenho elementos de pedra... Tá bem, olha a fumaça. Bola de pedra. Pera aí, vai com um por vez. Eu tô ficando maluco. Um por vez, chega. Ó. Tá ficando todo. O que foi? Peço ideia, elementos. Peço ideia. Ó, um por vez. Primeiro de vento. Tá bom, vou tirar um pouco esse fogarelo. Tá bom, de novo, de novo. Não, não usa esse aí, não. Mas por quê? Não tem boa. Olha a fumaça. Chega. Ai, ô, professor, eu não gostaria do elemento de vento, não. Chega! O elemento de vento. Chega! A última vez não foi borrado o coração. Tá bom, tá bom. Alex de vento, né? Aham. Tá na detenção. Mas... Tá usando demais. Não! Pode usar os seus poderes agora, seu do fogo. Ah, tá bom. Eu tenho esse daqui. Eu consigo ter um meteoro, olha. Peraí. Um meteoro. Meteoro? Hum, hum. Pera. Não, uma hora ele chega. Calma. Não, não. Agora... Calma aí. Calma aí que tá passando. Tá bom, não, não. Aqui, pronto. Aqui, agora vai. Não, tá betônio, não. Tá betônio, não. Tá vendo? Agora vai. Tá betônio, não. Tá betônio, não. Tá betônio, não. Tá betônio, não. Olha, uma fênix de fogo. Ah, ah. Depois eu vou te ensinar a usar eles melhor, tá bom? Tá bom. Senhorita de água, pode mostrar aí o que você sabe fazer. Eu já tô apagando fogo aqui há muito tempo. Mas é só isso que você sabe fazer? Ah, também tem um... Não, meu Deus, eu fiz uma tempestade de gelo. Isso não é suficiente, ó. Ai, tá bom, Jack. Ai, não, não, não. Eu acho que essa aula já passou um pouco. Olha só. Ó, professor. Vamos voltar para essa aula de aula, né? Também tem um poder que eu aprendi, que é o seguinte. Ai, 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 chega de gelo. Ai, ai, ai. Preciso demais, professor. Preciso demais, professor. Ela congelou minha fênix. Você congelou a fênix dele. Senhor, vem de fênix? Vamos voltar para essa aula de aula, não é mesmo? Não, 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 não. Apague, fênix. Professor, último poder. Olha, tem um poder que eu consigo deixar todo mundo preso em uma bolha. Quer ver? Uma bolha? Uma bolha não, uma bola de fogo. Quer ver? Só preciso tentar concentrar. Meu pai disse que é muito difícil fazer isso. Quer ver, ó. 3, 2, 1 e... Esse daqui, ó. Tá vendo? Viu? Que irado. Você não consegue se mexer. Hum, muito interessante. Vai ser um poder muito... Que irado. É uma taxa humana. É, bem interessante. Agora me tira daqui. Ah, ela também tem um... Ela sabe que é da hora. Quer dizer, é... É, já pode tirar. Pronto, tirei. Pode. Pode sair. Obrigado, obrigado. Ah, o que vocês acham agora da gente voltar para a sala de aula? Eu já vi todos os poderes e vi que vocês estão aprendendo muito bem. Tá bom. Ô, beija-feira. Ô, garota. Ei, ps. Ei, ps. Ei. O que foi? É... É uma da hora. Quer dizer, deixar quieto. Ela depois vai ficar se achando só porque eu falei que o poder era da hora. Pilantresca. Ô, professor. Peraí. O que que é? Ah, depois você me ensina algumas coisas de como melhorar meu fogo, tá bom? É, você tem um domínio muito interessante sobre o seu fogo, mas você pode melhorar. Melhorar? E sobre mim, profissão? Arrazei, né? Você? É, você tá mandando bem com os seus poderes de água. Todo mundo aqui tem que aprender alguma coisa. Inclusive esse do vento aí, ele não sabe controlar nada. O quê? Ah, eu vou lançar no toroide, que eu posso ter? Não, 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 não. Se ele fizer de novo, um ano na detenção. Ah, que isso que tá bom. Vou tentar daqui. Agora, ó. Quero ver o que é me enfrentar agora aqui, ó. Eu quero dever de casa para mim. Olha o toroide. Dever de casa? Qual é o dever de casa, professor? Exatamente. Você vai trazer três pedras vulcânicas para mim. Você vai trazer uma nuvem para mim. E você vai trazer metade do oceano. Quê? Mas como que ela vai trazer metade do oceano aqui na escola? É metaforicamente falando. Ah, entendi. Eu trouxe uma. Não, mas tem que ser uma maior. É uma efemaraia, né? Já sei. Eu posso trazer magma aí, se você é uma boa ideia, né? É só metaforicamente, né? Então não precisa trazer tudo. Não precisa trazer tudo, mas traz bastante. Ok, então eu posso inundar a sala? Não! Olha, professor! Tá, já acabou. Olha, tchau. Vou embora. Tchau, professor. Beleza. Eu acho que agora a aula de hoje acabou. Eu gostei até dos elementos. Só menos aquela de água. Aquela de água, ela é meio um pouco exibida. Fica se achando. Ô, de vento. Psst. Oi. Ei, psst. Vem cá. Tá até que embora. Ei, vem cá, rapidão. Deixa eu falar uma coisa com você. Que que é? Tô em cima de você, cara. Cadê você? Ah, você tá aí? Vem cá, vem cá. Vamos aí. Baixa o vento aí, por favor. Tá aumentando demais. Tá apagando o fogo. Ô, seguinte. Perguntar. Você sabia alguma coisa sobre aquela garota lá de água? Nossa, mas ela trouxe o senhor no literal. Fala que ela é a parte de cima da conta? Sim. É, velho, você corre! Tá bom, eu vou embora. Tchau, eu vou voltar. Tchau, eu vou voltar. Tchau, eu vou voltar. Vai, Thiago, eu vou voltar. Desculpa. Tchau, eu vou voltar. Tchau, eu vou voltar.